E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. CPI do board game dos apoiadores. Escolhi cinco apoiadores, eles mandaram o top 10 e a gente fez essa tier list pra analisar com carinho, com fofurice que só o Aftermath traz pras análises dos jogos, principalmente dos outros, né? E eu convidei o Eduardo Frippi do Jogado Histórica e o Davi Coelho, essa lenda da criação de conteúdo de board games no Brasil que fazia o bafo do dragão, depois fez o cigo coelho e deu aquela paradinha pra poder viver a vida normal, né? Enfim, aliás, pra ser pai, né? Que o coelho bombou, virou pai duas vezes durante a pandemia. Então, eles são meus convidados pra gente poder analisar o top 10 de cinco apoiadores do Aftermath. E por falar em apoiadores, você tem uma forma muito bacana de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já atirou logo no grupo dos apoiadores e você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com toda tranquilidade no mundo. A Márcia vai embrulhar com todo carinho pra despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsirada que eu sorteio mensalmente pra quem é aqui apoiador do canal. E ó, tá com uma coleção nova e bacana com três modelos de bolsa que cabem seus jogos no tamanho correto. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, bota a máscara pra sair de casa. Tamo junto, valeu! O próximo é Clãs da Caledônia, eu, Fabrício, já abro com o Top 10 Eterno. Não, Top 10 Eterno não. Porque ele é uma amálgama de vários outros jogos. Pra mim, ele merece estar no Top 10. Clãs da Caledônia merece estar no Top 10. É. Sacou? Por justamente por causa disso. Ele é um jogo que bebe de várias fontes, o que não desmerece seria nada. Sacou? É. Mas, tipo assim, ele não é, ah, caraca, ele vai ser meu Top 10 pra sempre e tal, não sei o que. Ele é um mega Frankenstein, né? Esse jogo é um Frankenstein absurdo, assim. Mas, realmente, o que não desmerece o jogo, não. Esse jogo é um excelente jogo. Concordo com o lugar dele. E aí, Eduardo Felipe, também concorda? Não é Eterno, mas é Top 10. Top 10. Eu gosto muito. Cara, o próximo jogo fudeu, porque o Eduardo Felipe é louco. O próximo a gente não vai poder ter opiniões diferentes. Concorde. 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 O próximo é concorde. Tá esperando pra fazer a piada. Cara. Isso não tem como, não tem como. Joguei, gostei. E é o seu Crayson falando a piada. Exatamente. Concorde. Joguei, gostei. Ele é um dos jogos de board game mais vendidos na Steam. O pessoal gosta pra cacete dele na Steam. Ele bomba lá. Tem. Estou comprando agora. O Concorde, assim, tem na Steam. Nem sabia não. Nem sabia não. Ele bomba pra cacete a venda dele lá, a versão digital dele. Estou entrando na Steam pra comprar agora. Muito bom. Depende, depende. E tem a expansão lá. Acho que tem as expansões. Salsa e merengue. Salsa e merengue, cebola e salsa. Eu voto no gosto, mas hoje não. Davi Coelho. Pô, louco. Não, eu acho que ele merece estar no Top 10. Merece. Eu acho que ele merece estar no Top 10. Merece estar no Top 10? É, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, meu. Merece estar no Top 10. Eu sou suspeito que eu sou fã do cara, do autônomo. É, do Mark Gaddix. Não, o Mark Gaddix, ele tem sisteminhas de pontuação brilhantes. O Imperial, que é genial. E o Concorde, ele é um pouquinho Imperial também. Não é tão exatamente o Imperial, mas ele é um pouquinho. Mas o sistema de seleção de cartas, ação, o cara, eu acho que o jogo é genial. Eu acho que ele merece estar no Top 10, sim. Merece. Vencido. Tá gravado aí, né, chat? Eu quero que vocês gravam. Porra, Quest Forel Dourado tá de sacanagem. Acho que não tem nem discutido. Esse só jogou 10 jogos. Só jogou 10 jogos. Tem nem o que discutir. Tem nem o que argumentar. Não, 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 mas olha, peraí. Entrou no hobby na pandemia. Eu não sei se... Puta, agora eu fiquei na dúvida. Pra mim, eu não sei se ele chega a ser tarde... Bom, a gente tá falando de Top 10, né? É Top 10. Não, Top 10 tá de sacanagem. Top 10 não dá. Agora, esse Top 10 é eterno, porra. É o grande. Top 10 é o próximo. É o grande é Top 10 eterno. Eu acho que... Me fudeu. O que é que tu quer argumentar a conta, David Quinn? É porque, assim, eu sei da grandiosidade... Perfeito. Duel grande. Mas é a mecânica que eu mais desgosto na minha vida. E ele é puramente esta mecânica. Ele é puramente controle diário. Ele é um jogo da essência. É o purista do controle diário esta merda desse jogo. O que faz ele estar no meu Top 5 é justamente isso. É, assim, e aí são coisas diferentes. Quer dizer, eu odiar o jogo é diferente do jogo ser ruim, né? Então eu tô tendo que fazer um esforço aqui, um exercício mental de isenção da minha opinião quanto jogo, quanto prazer em jogar, pra ver se eu faço uma análise fria de se ele é Top 10 eterno. Não sei. Eu não sei se ele é um Top 10 eterno ou se ele merece estar num Top 10. Pra mim, ele é Top nada, né? Ele nem no meu Top 100 ele tá. E o Pratú tá de sacanagem, pô. Então o Pratú tá de sacanagem. Não, mas é isso que eu tô falando. Ele não é tá de sacanagem porque ele é um jogo de Top 10. Ele é um jogo de essência de controle diário primoroso. É isso que eu tô querendo dizer. Embora eu odeie o jogo, o jogo é lindo, falando de controle diário. Então, uma análise fria de onde colocar esse jogo aqui, eu fico na dúvida se ele é Top 10 eterno ou se ele merece estar num Top 10. No meu, ele não é nem Top 100. Ele tá muito longe de ser Top 100. É meu bottom alguma coisa. Entendi. É, mas eu acho que eu deixaria ele aí no Top 10 eterno porque eu sei que a galera que gosta de controle diário ele tá lá. É apaixonado por esse jogo. É apaixonado. Então, beleza. Por mim, fica aí no Top 10 eterno. Mas fica... Aparecendo mais coisas aí. Provavelmente vai ser o primeiro voto que eu vou mandar. É, mas fica registrado que foi o único que não foi unanimidade pra ficar lá, né? O Braz entrou lá em cima, o El Grande foi questionado. Então, se a gente tiver que tirar algum, a gente começa a votar pelo El Grande, tá? Ó, pra quem tá chegando aí, ó. Exclamação DOF 2022 pra participar do sorteio de dois ingressos, né? De dois pares de ingressos pro Diversão Offline. Só digo isso aí. Exclamação DOF 22. Tá aí, ó, na descrição do vídeo como é que escreve. Beleza? Vamos lá. O próximo, o Five Tribes, ele é meu Top 10. Então, eu tenho que botar ele no meu Top 10 eterno. Dá vir com ele. Ele é meu Top 3, né? Mas eu não coloco ele como Top 10 eterno, não. Porque eu sei que ele não é Top 10 de muita gente. Pra mim, ele merece estar no Top 10. Ele não é Top 10 eterno, ele não é unanimidade, ele não é incontestável. Tem muita gente que não gosta de Five Tribes, e eu entendo porquê. Pra mim, ele é meu Top 3. Sempre foi meu Top... Ele chegou a ser meu Top 1 no primeiro Top 100 que eu fiz, e depois caiu pro Top 3. E lá ficou. Então, pra mim, ele merece estar no Top 10. Acho que não é unanimidade pra ser eterno, não. Tipo, ser panteão, pra mim, ele não é. Eduardo Felipe. Merece estar no Top 10. Eu gosto muito do... Não tá no meu Top 10, mas merece. Jogo muito bom. Pô, eu tô tendo um ciclo bicho, ele tá foda. Eu acho que ele, dentro dos jogos mais recentes da Levan, recente que eu falei, coisa de 10 anos atrás, ele já virou um clássico. É. E esse jogo tem 8 anos, hein? Tem 8 anos, é isso que eu ia falar. Ele deve ter no máximo... Tem na minha cabeça que ele tem no máximo... Vai fazer aniversário agora, agora em 2024. Mas merece estar indo no Top 10. Merece não. O próximo... Fala. Não, eu ia só fazer coro aqui, o nosso amigo Valtar aqui, que realmente reparou uma coisa que não tem Puerto Rico nessa lista. Foram 5 apoiadores do Aftermath que mandaram seus Top 12. Meteram até nêmesis na parada. E não tem Puerto Rico. Não botaram arboreto. Não tem Porto Rico no Top 12 de 5 pessoas que apoiam o Aftermath. Muito bom. Tô vendo uns aqui que realmente, os caras só jogaram 10 jogos. Mas vamos lá. Próximo jogo, Food Chain Magnate. Jogo de hipster. Hipster pra caralho. Hipster pra caralho. O jogo que tu tem que fazer, linha de produção de uma loja, propaganda e marketing de uma loja que nem ele, é jogo de hipster. Não, pra mim não é nem o tema em si, né? Inclusive, porra, profissão, né? Esse jogo pra mim é trabalho. Isso aí. Mas não é nem por isso. O tema dele eu acho muito foda. Mas é jogo da explota, né, cara? É. O jogo da explota, ele é hipster na essência dele. Na essência, ele é hipster. Ele é hipster pra quem conhece o body game pra caralho, entendeu? Ou pra quem não conhece. É hipster o jogo da explota. Eu botaria no tá de sacanagem, mas eu vou promover ele a hipster porque eu já joguei um jogo bom. Ah, ele é, ele é, ele é, ele é top, ele é jogo pra top 10. Sim. Acho que ele é jogo pra top 10. Mas é hipster. Quer dizer, ele é hipster. Ele é hipster. O cara só vai botar no top 10 se o, pô, vou pegar aqui um jogo da explota, sabe? Ele entra naquela categoria que eu falei do anáquilo. Vamos, vamos hoje, reservar nosso dia para um food chain. É, o Rodrigo G, ele botou no chat, fã de Woody Allen. Fã de Woody Allen, é, é, é. Podia ser o nome dessa categoria, inclusive. Fã de Woody Allen. Ai, meu Deus, vou jogar um food chain aqui. Isso aí, eu vou jogar um food chain. O próximo, eu boto na hipster também, que é o Ginkinpolis. É isso, né? Ginkopolis. Ginkopolis. Ginkopolis, isso aí. Ele é hipster. Ele está tirando o outro. Ele é muito bom, cara. Eu não joguei esse jogo, eu nem vi aqui pelo Rio de Janeiro. Eu já joguei esse jogo, é muito bom. É mesmo? Ele é maneiro, ele é maneiro. O tema dele é uma maluquice do caralho. A gente é produtor de ginkobiloba, que é aquela erva pra tu ter boa memória. Sem zoeira, sem zoeira. Tem uma erva já. Jogo de produção de erva. Aí é um chá que tu toma aí pra ter a boa memória, que é o Ginkobiloba. É sério mesmo, podem pesquisar aí. E o jogo é uma sociedade meio... Alternativa. Utópica aí. Uma parada meio porra, aquela comunidade lá perto do Cerrado. Esqueci o nome agora. Pessoal do Santo Daime aí, essas paradas aí, né? Ué, que é São Tomé da Letra. As letras, essas paradas aí. Mas é um bom jogo, mas é hipster. É um bom jogo, mas é hipster. Esse jogo aí, o Fel Barros é embaixador dessa porra aqui no Brasil. Ah, ele é embaixador. De que é embaixador? De tudo que tá na linha hipster, tudo que tá na linha hipster é o Fel Barros é embaixador. Tudo, tudo. Tudo que você tá vendo aqui, o Fel Barros é embaixador. Eu nunca joguei. Eu sei que ele, BH também, que é outro hipster pra caralho, adora jogo que ninguém conhece. Fala pra caralho do jogo. Ah, já jogou 77 partidas da porra do jogo. Mas nunca joguei. Queria ter jogado, inclusive, porque eu sei que a galera que tem o mesmo gosto que eu, gosta do jogo. Mas nunca joguei. Mas eu sei que ele tá na linha hipster aí também, porque é mais um jogo desse que o BH gosta, que o Fel Barros gosta também. Próximo da lista, Gloom Raven. Gloom Raven. Ó o concurso, né, mano? É um combinado. Cara, pra mim ele é um marco, né, cara? Acho que ele é um marco. Ele é um marco. Esse jogo aí é o nome que... Não, eu acho que pra mim é incontestável. Contestável. Ele é um marco na produção de Kid Star. Ele é um marco em vários... Em vários quesitos, né? De produção, de valor do Kickstarter, né? De como a galera abraça esse jogo, né? Pra mim, se ele não for top 10 eterno, ele é jogo de hipster. Porque quem abraça esse jogo, abraça ele de um jeito que não tem... E é que ele é um jogo que te entrega. Infelizmente, nem todo mundo, nem todo mundo, né, tem o tempo pra jogar o Gloom Raven inteiro. Pra mim, ele não tem como ser jogo de hipster, porque ele fala com muita gente, né? Ele, inclusive, é o jogo que traz a comunidade de RPG pro board game. Sim, ele abre essa porta. O Bousada, ele tá em sete mesas de... De Gloom Raven, sim. Sete é exagero, mas umas quatro ele tá... Em uma ele tá na missão cento de porrada, cinquenta e pouco, perdão. Cinquenta e caralhada. Eu tenho uma mesa só de Gloom Raven, mas a gente não joga até tem uns três anos, mas a gente tem cerca de cinquenta partidas no Raven. Pra mim, é obra de arte, né? Obra de arte, o que ele fez com o board game, né? E trouxe a comunidade de RPG. Ele é o RPG em board game, né? E corrigiu várias coisas, o Alpha Player, né? Várias coisas de jogo cooperativo ele corrige. Pra mim, incontestável pra mim, é um top 10 até mesmo. Eduardo Felipe. Não é meu top 10, mas... E eu não acho que ele apenas mereça estar num top 10, mas merece estar num top 10 eterno. Realmente, ele é um marco. Ele tá aí, se a gente pegar os jogos aí que dividiram águas, ele é um deles. Merece. Merece um top 10 eterno aí. O próximo jogo, Great Westerners Trio. Ó, eu acho... Cara, pra mim, ele é gosto, mas hoje não. Até porque tem o rush do Cowboy lá. Que é só botar... Isso, isso. Isso é mito, Fabrício. Isso é mito, Fabrício. As duas últimas... Acredita em mim. Eu fiz em live aí, ó. Acredita em mim. Eu fiz em live, as últimas duas partidas que eu joguei no board game arena, com o Great Westerners Trio, eu fiz o rush do Cowboy e ganhei. Fabrício, você pode fazer o rush do Cowboy, não significa a estratégia vencedora. Você tá jogando com as pessoas erradas. Então, ó, vocês aí que perderam pra mim, ó, se fudendo. Você pode fazer o rush do Cowboy comigo, que eu te garanto que não é garantia de vitória. O rush do Cowboy, ele existe. Ele existe, mas não é macete. Não é pra dizer, vou fazer o rush do Cowboy e vou ganhar, entendeu? Caraca, ó, parem. O Marquinho botou obra-prima do Pifter depois de Blackout Hong Kong. Cancela o... Deixa eu bloquear o Marquinho Dorn aqui, calma aí. Vai tomar um time-out aí, vai ficar uns dois minutos se for a fala. Olha lá, você conversa... Quem que é? Blackout Hong Kong, pelo amor de Deus. Esqueci o nome do menino que tem outro podcast aí, que é fã do Fister. Tem todos os jogos do Fister. O Gustavão do Gambiarra. Do Gambiarra. Pergunta pra ele. Blackout Hong Kong é cocô em forma de boring game. Você pode pegar todos os jogos. Uma palavra, uma palavra Blackout. Ruim. É, assim... Se você acha que Blackout Hong Kong é o melhor jogo do Fister, é porque você só jogou ele. Aí ele é seu top 1 do Fister. É impossível aquele jogo ter dado certo. Ele saiu da gráfica antes de ter terminado de fazer o jogo. Ele é incompleto. Ele é incompleto. Ele é horroroso. Não estamos falando dele aqui. GWT, pra mim, merece estar no top 10. Ele não é eterno. Pra mim, é a mesma coisa do Five Tribes. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Ele não é quebrado. É a falácia de dizer que o jogo é quebrado. Eu não acho que ele é quebrado. Você acha que o jogo é quebrado é porque você não jogou direito. Ou você jogou com as pessoas erradas. Meu irmão, olha só. Dificilmente... Uma coisa é, por exemplo, eu tenho milhões de partidos de GWT. Eu me boto numa mesa de pessoas que nunca jogaram GWT, eu vou amassar as pessoas, principalmente se eu fizer o Rush do Cowboy. Não significa que ele é quebrado. Porra. O Mark, o Dona, botou coelho. Você jogou errado. Eu joguei num quarto escuro e funcionou. Não, a estratégia funciona. Vocês ouviram o que eu falei aí, né? Eu não falei que a estratégia não funciona. Mas uma coisa é você colocar uma estratégia, você conhecendo o jogo, colocar uma estratégia em funcionamento com pessoas que não conhecem a partida. Elas vão ser amassadas. Outra coisa é... Mas eu joguei com o pessoal que eu conheci. Faz o Rush do Cowboy comigo. E eu te garanto com você... Vamos fazer o GWT Open, meia. Que você não vai ganhar com facilidade. Pode ganhar, mas você não vai ganhar com facilidade. Não é... Ah, vou fazer a estratégia do Cowboy aqui e vou ganhar o GWT Open. Não vai. Não vai, né? Eduardo Felipe. Merece estar no top 10. Gosto pra caramba do GWT. Gosto pra caramba. Não tô emplacando nada. Que indômino tá de sacanagem, né? A pessoa que tem que indômino no top 10 tá faltando jogar aí. É, cara. Top 10 ou top 12? Pra mim, que indômino tá de sacanagem. Hum... Eu vou ter que desconcordar. O que que tu acha que ele vai entrar? Eu vou ter que desconcordar. Pra mim, ele é gosto, mas não hoje. Ele é espio de jato. Começado aí. Começado aí. Vamos começar daí. Ele é espio de jato. Embora o Eldorado também seja indicado. Ao Kenny, se não me engano. Ou ao próprio Spielson. Eu acho que ele foi indicado ao Spielson. Mas acho que o Eldorado não é top 10, não é? Mati, o King Dome, eu acho que ele é gosto, mas não hoje. O jogo é brilhante. Ele é brilhante. Eu acho. Tudo brilhante. Tudo brilhante. Acho que não é tá de sacanagem. É gosto, mas não hoje. Ele fica lá na prateleira. É, cara. Eu concordo com ele aí, cara. Eu acho que não. Caraca, eu tô sendo derrubado em tudo. Eu preciso estudar mais as minhas argumentações. Contratar um advogado.